Oi galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do líder? Olha só, nessa aula nós vamos estar trabalhando o hábito 7, que é afinar um instrumento. Afinar um instrumento é quando o nosso corpo e a nossa mente estão em equilíbrio. O que é estar em equilíbrio? Quem aí sabe me dizer? Estar em equilíbrio é quando o corpo, a mente, o coração e a alma estão trabalhando em conjunto. Se um dos dois não está bem, a gente não fica bem, né? Porque a gente sente que uma das áreas ali não está legal. Por exemplo, se a gente está triste, a gente consegue brincar? Por mais que a gente tenha energia do nosso corpinho, a gente não consegue. Ou se a gente está doente? Também não, né? E se a gente está assim, Ah, estudei o dia inteiro, estou tão cansado, não quero mais fazer nada. A gente só quer dormir, né? Então, a gente não consegue ser produtivo, né? E quem aí sabe o que significa ter equilíbrio? Equilíbrio é quando tudo trabalha junto, que a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que devemos ou não fazer. Não é verdade? E é muito importante ter equilíbrio na nossa vida. Por exemplo, nós acordamos, nós arrumamos a nossa cama e nós tomamos café da manhã. Aí, depois, mais tarde, nós almoçamos, aí tomamos loja da tarde, jantamos, equilibramos o nosso corpo, né? E entre as comidas, nós brincamos, dançamos, corremos. Tudo isso porque temos equilíbrio. E por que é importante ter equilíbrio? É importante ter equilíbrio porque é um todo, é o nosso corpo, não é verdade? Mas se a gente está triste, a gente não consegue desenvolver bem. De repente, se a gente está cansado, esgotado também, não consegue. Por isso que tem que ter o equilíbrio de tudo. Não pode forçar nenhum deles, nem o nosso coração, nem a nossa cabeça, nem o nosso corpo, nosso físico, né? Tem que ter tudo com muita calma. E como podemos manter o equilíbrio? Fazendo coisas boas para que o nosso coração fique feliz, estimulando a nossa mente com atividades da escola, atividades do dia a dia, né? Equilibrando o nosso corpo, fazendo atividade física, né? E a nossa alma fazendo um bem para o próximo. Olha que legal! E na nossa atividade de hoje, nós vamos lá para a página 47. Na página 47, vocês vão ver que tem uma balança. E olha o que está escrito. Balança, mas não cai. O coelho saltador cuida muito bem do corpo dele. Descubra como ele faz isso ajudando a professora na leitura do texto. Vamos ver lá o que está escrito? Olha, acompanha aí comigo. Eu gosto muito de jogar. Aí tem um desenho. Que desenho é esse? Bola! E aí tem uma raquete e uma bolinha. Será que é tênis? Tênis e outra bola de basquete. E também gosto de... Mais um desenho. Bicicleta e piscina. Mas saltador precisa de equilíbrio e também cuidar da sua mente, seu coração e sua alma. Então, tem uma balança aí do lado. Olha só. Que ele tem que dosar, né? Ele tem que praticar os esportes, fazer as coisas que ele gosta. Mas do outro lado tem um livro. Porque ele tem que trabalhar a mente dele também ao mesmo tempo. Para não ficar prejudicado, não se sentir triste ou abatido. Não é verdade? Agora vamos falar um pouquinho sobre o que significa equilíbrio. O equilíbrio... Você sabia que temos quatro partes para equilibrar? Porque é importante manter as nossas quatro partes bem, né? Que é o nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração e a nossa mente. Quatro partes equilibradas para que tudo saia bem. Olha só. Agora nós vamos fazer uma reflexão. O desenho que a gente viu na balança lá, quando a balança está equilibrada, os dois pratos ficam no mesmo nível. Tanto a parte do esporte quanto a parte do livro, né? A balança do desenho está equilibrada? Não está, né? O saltador está praticando mais esporte e não tem estudado muito, não. Mas o saltador passa muito tempo cuidando do corpo e pouco tempo cuidando da mente. E ele tem que cuidar das quatro partes, né? Olha, o hábito 7 é afim e um instrumento. Tem a ver com preservar e aprimorar o bem mais precioso que nós temos. E o título do hábito 7 é afim e um instrumento. E vem da história do homem que estava trabalhando para serrar uma árvore. Mas progredindo muito pouquinho, quando perguntaram, por que não parava para afiar a serra? Ele respondeu que estava ocupado demais. E o hábito 7 nos lembra de que precisamos de um tempo para cuidar do nosso instrumento. Nosso instrumento é o nosso corpo. E só assim conseguimos refazer melhor todas as outras partes. Olha que legal. Agora nós vamos lá para a outra página da nossa atividade. Vamos lá. Olha só. Na página 45 tem um carrinho desenhado aí do lado. Está escrito assim. Assim como um carro precisa de quatro pneus para se equilibrar, você também precisa de equilíbrio. Pinte as imagens que demonstram o equilíbrio em nossas vidas. Aí tem um homenzinho correndo, que é o corpo. Tem uma menina lendo um livro, que é a mente. E tem uma menina cuidando da planta com a mamãe dela, que é o coração. E a alma, que é um menininho deitado olhando para as nuvens. Vamos montar dois carrinhos para brincar e refletir sobre o hábito 7? Olha que legal. Tem um anexo aí para vocês ainda, hein? Aí vai lá no anexo. Deixa a Tia Vivi achar o anexo. Olha, o anexo está na página 31, onde vocês vão montar um carrinho com caixa de fósforo. É só seguir as instruções aí do anexo da página 31 para montar o carrinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa atividade e tenham percebido o quanto é importante ter equilíbrio do corpo, da alma, da mente e do coração. Um beijo. Tchau!